MÚSICA 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 Ai, se tu soubesse A minha alma crieira Por um dia ser o teu amor Morena Ai, se tu soubesse A minha alma crieira Por um dia contigo vai lá Morena Ai, se tu soubesse A minha alma crieira Por um dia ser o teu amor Morena Ai, se tu soubesse A minha alma crieira Por um dia contigo vai lá Morena Ai, se tu soubesse A minha alma crieira Por um dia ser o teu amor